Olá pessoal, o Central Comics dá-vos as boas-vindas ao seu canal. Eu sou o André e hoje vamos espreitar Bleak Faith Forsaken. E o que é Bleak Faith Forsaken? Perguntam vocês e perguntam muito bem. Ora, isto é um jogo que já saiu no dia 10 de Março, já saiu há algum tempo. Foi-nos pedido que fizéssemos uma análise, foi pedido ao Central Comics que fizéssemos uma análise do jogo, mas quando eu recebi o jogo, na altura em que foi lançado, eu achei que ainda estava muito, o jogo ainda estava muito, com muitos bugs, alguns erros, difícil de jogar e pensei que talvez não fosse a altura certa de fazer uma análise do jogo. Porquê é que também eu dei essa benesse? Porque este é um projeto da Archangel Studios. A Archangel Studios é nada mais nada menos que uma equipa formada por um só homem. E perdão-me, o senhor se digo, se assassino agora o seu nome completamente, é o Micho Vuksevich. Que, pelos vistos, é um monte negrino que decidiu iniciar uma campanha no Kickstarter para desenvolver este jogo. Como disse, não quis logo fazer a cobertura porque achava que ainda estava muito incompleto. Decidi esperar há algum tempo, mas a última atualização que ele fez foi a 25 de Abril, já foi há algum tempo. Portanto, está na hora de vos mostrar. Decidi fazer um vídeo em vez de ser uma análise escrita porque eu não iria dar nunca uma nota muito positiva a este jogo, se bem que o jogo tem elementos muito, na minha opinião, muito bons. A atmosfera que conseguiram criar para o jogo está excelente, a banda sonora é excelente e acho que uma análise escrita não iria mais focar-se nos pontos negativos, que vocês também vão ver aqui, vão ter a oportunidade de ver por vós próprios no vídeo. Isto é um RPG, Souls-like, Grim Dark, num universo biomecânico em que o nosso personagem encontra-se no extremo afastado de um império, de um deus imperador em queda. A civilização está devastada e nós temos de encontrar o nosso próprio sentido neste mundo. Encontramos-nos numa omni-estrutura, que é uma estrutura gigantesca que ocupa o universo inteiro e que está em constante e incessante expansão. Como disse, a atmosfera é o ponto forte deste jogo. Na minha opinião, isto faz-me muito lembrar uma espécie de cruzamento entre Blade Runner e Kenshi. Vocês já vão ver, digam nos comentários se concordam, se não concordam, o que é que vos faz lembrar. Foi descrito por muitos, ou é descrito por muitos dos comentários que eu tenho visto nos fóruns, tanto no Steam como fora do Steam, no Discord, etc. como um diamante em bruto, que este jogo tem um grande potencial. Mas pronto, não vos vou dar mais checa e vamos chegar em frente e vamos jogar um bocadinho para vocês verem e decidirem por vós próprios o que é que acham do jogo. Vamos a isso então. Eu tenho o cápsula coligado. No genérico. Não dá, só dá central. Vou-me calar para vocês absorverem bem que eu acho que é um vídeo muito bem feito. Não dá, só dá, só dá, só dá. Não dá, só dá, só dá, só dá. Não dá, só dá, só dá, só dá, só dá. Não dá, só dá, só dá. Não dá, só dá, só dá. Não 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 dá, só dá. Tchau, tchau. 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 E agora então, cá estamos nós no início do jogo. Eu vou tentar transmitir-vos aquilo que vão me ver fazer isto várias vezes, mas é mesmo no sentido para que eu acho que o rapaz fez um excelente trabalho com o mundo que criou, com a atmosfera que conseguiu dar ao universo em que nos encontramos, a grandiosidade da coisa. Como repararam no início, aconselhava a usar o controlador. Eu não uso controlador porque estou a jogar no PC e eu gosto de teclado e rato. E, enfim, peço também desde já desculpa pela minha aptidão para jogar Souls-like, que é muito má. Está, diria que as minhas competências motoras estão ao nível de um manatim constipado e com miopia. De qualquer maneira, fiquem, porque mesmo que me vejam a morrer muitas vezes vai ser divertido. Quanto, vou já aqui mostrar também algumas coisas, repararem aqui no movimento do boneco, não gosto muito, fica um bocado preso e há algumas coisas, vamos lá ver se eu consigo mostrar-vos aqui uma coisa sem morrer. Isto. Pronto. O jogo tem estas pequenas coisas que ficamos suspensos no ar, há aqui algum... É a tal história do diamante em bruto, há aqui coisas que dá para melhorar. Mas não interessa, acho que isto tudo é nível. Nós, se não me engano, podemos andar por muito do que está aí. E já adivinharam, é verdade, é um jogo pesadinho. Mas vamos lá então. Aqui este checkpoint. Não, não quero ir a lado nenhum. Nós somos esta espécie, esta espécie, mais um promenor aqui, como podem ver as armas, não. Um bocado a flutuar no ar. Nós somos esta espécie, deste... Nem sei o que é que ele é, um automata biónico. Enfim... Mas repito, o... O jogo está à atmosfera do melhor que já havia. Vamos lá então tratar da saúde isto, menino. Aqui o tutorial. Vocês depois... Leem... Carrega no pause e leem se quiserem. Vamos lá o que é que a gente conseguiu lutar. Ou a regs chest. Como é que a gente ia ao... É aqui. Já não lembro como é que a gente ia, mas acho que é aqui. Pronto. Já equipámos isto. É muito hostil. Isto faz mesmo lembrar o Kenshi. Quem já jogou o Kenshi e o RP, é um jogo muito... Muito sui generis. Quem nunca jogou, aconselho vivamente a experimentar. É difícil descrever um RPG, RTS. Vamos lá ver. Seria a melhor maneira de ele descrever. Kenshi. E vamos continuar. Agora já estamos um bocadinho mais fortes. E vamos lá. Oh... Você não é de aqui. E você não parece que você não se torna. Eu não acredito que você lembra o que é isso. Você não fala muito, não é? Um amigo mutuoso. Desde que somos amigos agora, eu sugiro que você aproveite o bruto lá. Eu não vou te contar sobre mim, mas... Eu estou a medo de que não me lembra muito. Parte da patrulha da reconnaissance. Eu não me lembro muito. Deus me me lembro. Me desculpe. Às vezes, eu clico meus olhos, e ao tempo que eu abro, eu estou em algum lugar entanto. Como eu ainda vivo, deve ser um milagre em si mesmo. Aqui, pegue isso. Você vai me ajudar por meio que a caminho. Eu estou terminando, por isso. Boa sorte fora. Boa sorte fora. O mundo tem partes que pode... Com as quais dá para interagir. Estes caixotes, neste caso, não serve para nada. Eu estou-vos aqui a descrever, mas eu só joguei, sei lá, nem meia hora. Joguei o jogo antes de... Foi mesmo só para experimentar. Para ver se funcionava tudo. Se o meu PC não explodia. Enquanto tentava jogar isto e gravava ao mesmo tempo. Aqui mais um bocadinho da dimensão do mundo. Eu explorei muito pouco do mundo, mas pelos comentários que vi... Um bocado misturado, mas... As pessoas que jogaram há algum tempo que disseram que o mundo tinha níveis muito bem desenhados. O level design do jogo está muito bem feito. Mas também houve pessoas que disseram que não. Mas, para ser sincero, as pessoas que disseram que não tendiam a ter... Menos tempo de jogo. Menos tempo de jogo do que as pessoas que... Que tinham uma opinião positiva. Como é que é possível? o de... Tem... O fato de estar a falar pouco é para vos poupar à minha bela voz mas sobretudo por aquilo que vos disse que quero que, o meu objetivo principal neste vídeo é mesmo que que se consigam tentar fazer passar aquilo que eu queria dizer, o jogo na minha opinião, por exemplo esta parte aqui vamos estar aqui não sei quanto tempo isto pronto, foi uma decisão de uma pessoa, anota-se uma equipa tinha lhe dito logo não metas o personagem a subir escadas durante 30 segundos isso não é gaming mas pronto estes aspectos numa análise escrita se calhar iria-me concentrar mais nestes aspectos de jogabilidade e esta parte ficava de fora que acho brutal acho muito bom acho muito bom o Milo está está de parabéns aqui temos mais uma daquelas coisas o senhor estava aqui a abanar a carola não quero ir até lá nenhum agora eu acho que isto é um checkpoint quando nós morrermos vamos aqui parar e vou morrer estou de certeza vocês podem contar com isso agora eu se não me engano era para ali para baixo que eu queria ir não é? yeah toma que já foste não consigo é fazer combos mas pronto e recebemos alguma coisa? eu não sei se recebemos alguma coisa de equipamento ai ah seu desgraçado pronto não conseguimos roubar não conseguimos lutar o luto do gajo e agora sim vamos à nossa backpack ver o que é que a gente tem pelos vistos não temos nada para equipar eu ainda não experimentei eu não sei falar sobre o o crafting system do jogo mas tem como podem ver vamos apanhando materiais aqui e ali onde é que o gajo está? vamo cá o woodchopper será que o woodchopper é melhor? deve ser nossa arma é um completo desastre 30, 40, 31, 43, 30, 43 portanto este é um bocadinho melhor pode ser, vai agora ok ok vão mais inimigos aqui aqui um loot para a gente ok vamos continuar aqui a ver vamos continuar aqui a ver vamos continuar aqui a ver vai tomar que já foste que é para não te meteres comigo e este combate é muito clank e eu sei que sou mau mas isto é muito... é difícil é difícil porque mete-se a parede à frente e se andarmos mesmo com o controlador isto ia ser difícil pronto é um aspecto que a mim subtrai muito ao jogo e mais um aspecto... ah não é... ia dizer que é um bug mas não está aqui o senhor à nossa espera gosto dos inimigos estão bem feitos é só pena ser assim pá mas... não vamos descer a escada por agora porque senão três horas a descer escadas vamos antes por aqui ah, devemos ter de descer a escada sim ora aqui se não me engano aquilo foi de onde a gente veio viemos dali pum demos a volta e agora ok acesso mais rápido conseguem ver na parte de baixo não sei se no vídeo depois vejo mas aqui no meu ecrã às vezes aqui a subir escadas a ver se aparece é assim um bocado manhoso pá de luz hum... onde é que eu ia? ah ok, vamos descer a escadas enfim... vamos beber aqui um bocadinho da minha água temos tempo entretanto podem ponderar as vossas decisões as decisões que foram tomando na vida refletir sobre o estado em que se encontram as coisas o que é que vocês acham? tão bem? está tudo bem convosco? vou fazer aqui uma pausazinha, não é? eu não vou editar isto não vou editar isto porque também me parece importante que vocês vejam e também os contras, não é? só os positivos, não é? não pode ser só benesses eu se fizesse análise escrita daria uma nota no máximo dos máximos dos máximos neutra neutra só temos coisas para construir mas eu não sei como é que se constrói ainda não cheguei a esta parte vamos ver se conseguimos chegar a esta parte é lá, dois e aquele tem uma espada grande como é que caraças e isto é o meu HP? é não sei se me vou safar desta vamos tentar parryar este gajo bora foge, 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 foge e agora parryar este gajo eu vou morrer sou os likes, sou os likes sou os likes sou os likes sou os likes eu entretanto eu entretanto lamento informar-vos que o jogo crachou por isso é que vocês se calhar notaram aqui um bocadinho de edição enfim, vamos esperar que não aconteça novamente se calhar não estou o coitado do criador do jogo se calhar está se alguma vez vir isto vai pensar este gajo não está a fazer favor nenhum olha ali um bug não está a fazer favor nenhum em em estar a jogar isto em live para em vez de ter escrito uma análise com uma nota nem que fosse negativa enfim olha um capacete é o que é já temos capacete agora parecemos aquele gajo do início com quem andámos à pera mas é isso tu és daqueles que desaparecem ou posso te dar uma pera eu nunca sei muito bem como é que se defende como é que não se defende aqui há várias opções que eu teria várias coisas que eu teria feito diferente não vamos ficar muito mais tempo aqui eu vou só tentar chegar onde nós estávamos se conseguisse passar aqueles inimigos era muito fixe mas se não conseguir paciência vocês depois tentam em casa se decidirem obviamente adquirir o jogo para a vossa biblioteca os fãs de souls like acho que sim acho que acho que fariam bem em adquirir o jogo não é? até onde é que está o... eu não tinha... não vamos ter de descer as escadas outra vez que é grande à seca não vamos ter de descer as escadas outra vez que é grande à seca mas dizia eu que sim que os fãs de souls like mesmo que o jogo ainda tenha muito pela frente não só é uma forma de apoiarem o desenvolvimento do jogo metam também pressão porque isto já sabem em gaming mais de um mês sem dar notícias não é muito bom sinal mas o tipo não desapareceu propriamente acho que ele vai respondendo será que a gente pode saltar aqui? epá, eu até... eu tenho medo de experimentar porque senão depois caímos e depois temos de experimentar tudo outra vez e como não vamos ficar muito mais tempo aqui eu só vos queria mesmo dar um lamiré do jogo um gostinho para vocês tirarem as vossas próprias conclusões porque lá está este é um daqueles que é difícil ir lá pelos comentários e pelas avaliações neste momento no Steam geral tem avaliações mistas e as mais recentes são maioritariamente positivas mas lá está é... quem gosta há pessoas a dizer há pessoal a dizer que sim que é um grande jogo e tem horas se vocês virem tem horas há pessoas com 30 50 horas no jogo mas o que é facto é que também tem então o que é que dizem? lutamos com os gás lá dentro isto era fixe era a gente lutar faz mal mas desta vez vamos lutar lá dentro pumba matámos um pá matámos um bora 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 vou fugir vou fugir que é para meter esta armadura parece melhor esta armadura não é? vamos meter as novas armaduras e as novas coisas é melhor? nem vi se era melhor mas deve ser então não é poças muito melhor muito melhor ui uns brutos agora e eu esqueci de tomar aquela poção que tenho para aumentar a armadura não faz mal mas agora só contra um sou capaz de ganhar digo tchau ai o gajo toma opções isto é o que é? porque é um boss? que mal eu não acredito aqui o boneco foi para a festa de trance meteu umas pastilhas a mais e ficou assim bem vai mais uma mais uma eu não era para ficar não queria ficar muito mais tempo aqui porque como é que eu vos ia dizer? tenho de trabalhar assim é verdade eu trabalho isto é uma espécie de sabem quando quando o pessoal faz uma pausa para ir ao Facebook durante o trabalho bom eu estou a fazer uma pausa para gravar um vídeo é epa esta foi onde é que o gajo foi parar? hehehe até vi como é que eu cheguei está bem pronto vamos continuar vamos continuar que já se faz tarde já se faz tarde já se faz tarde fiquei sem energia foi isso deve ter sido então onde é que estás? é é é mentira isto é uma tanga não gostei nada disto flash é não estou a fazer os parrys bem enfim enfim vocês jogadores de pessoal que já está habituado que está muito habituado a jogar souls like tenho de certeza que não vão ter os problemas que eu estou a ter em combate agora aqui está chegamos à nossa parte então chegamos à nossa parte favorita a parte das escadas que se não me engano é onde nós passámos a maior parte do vídeo mas admitam lá o jogo é é bonito não é? epá eu acho epá eu acho nem que seja por mais nada o som a atmosfera acho que sim mais um bocadinho de água enfim já enjeito comentário final é isso não daria uma nota extremamente positiva aqui a a oblique faith Forsaken mas sem dúvida que para mim gráficos e som não o jogo está excepcional falta trabalhar na jogabilidade falta melhorar alguns aspectos isto não das escadas simulador de escadas não não é propriamente um um jogo divertido o combate epá pronto eu acho muito eu acho que não é só a minha falta de jeito gostaria de que fosse mais limpo mais mais fluido lançámos agora o vídeo do Star Wars por acaso nesse aspecto o Star Wars está bem melhor bom já vou morrer outra vez não já se eu puxá-los para aqui o o o o o o o o se eu desgraçado toma 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 ok um já está Aquele é o tal que é mais forte, não é? Como é que nós vamos fazer isto? Eu vou tomar o... Isto. Bora. Isto são tão bruto. Iêêê! Não sou uma completa vergonha para a comunidade de gaming. Ora aqui, isto está mais um dos tais erros. Este senhor está a ter um ataque epilético. Cá está. Bleakfake. Bleakfake. Forsaken. Jogo muito bonito. Jogo muito fixe. Em termos gráficos e em termos de som. Em termos atmosféricos. Espero que estejam a ouvir isto. Espero que estejam a desfrutar como eu. Mas com... Com algumas falhas. Com algumas... Com algumas arestas por limar. Para dizer simpaticamente. Espetacular. Era bom que o Miloš... Desce... Desce ao cabedal. E se aplicasse para... Para continuar a desenvolver o jogo. Porque... É uma pena. É uma pena estes... Este ambiente. Estes gráficos. Esta atmosfera toda. Ficar... A ser desgraçado. Isto já foi. Lá. Então eu não tenho aí um... Não há um... Que ele mostre para cima demasiado grande. Enfim. Ficamos por aqui pessoal. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Visitei o... Não sei o que é. Aproveito que morro aqui com este boss para vocês. Verem. Vamos ver aqui este boss. Ver o que é que acontece. Visitei o site do Central Comics para... Será que se eu for assim por trás dele? Para verem mais novidades de videojogos. Verem mais novidades de videojogos. E... Outras coisas acerca da cultura pop. Tudo o que vocês possam gostar. Vai-se lá encontrar. Eu não consigo acertar no gajo. Clanky, clanky. Pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. E... Até à próxima. Hasta. Tchau, 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 tchau Obrigado.